Agora tá transmitindo Vou fazer o teste É isso, reza a lenda que tá transmitindo E vamos torcer aí pra não cair a conexão Alô Paulo, seja bem-vindo Meu jovem, obrigado pelo comparecimento A conexão via cabo tá um pouco Estranha hoje, então qualquer Queda aí, não se preocupe Eu volto em alguns segundos Deixa eu só aumentar Essa luminosidade aqui Não, ok Nossa, decidido a sair de lá Lá com vida, Leon avança com agilidade pelo porão da delegacia Mas encontra um monstro grotesco no caminho Desprovido de qualquer humanidade, a criatura ataca de repente Mas Leon aprende rápido e acaba com a luta rapidamente Ai droga, o Mr. X tá aqui Tá aqui? Não, não tá aqui não Então pera lá Recapitulando, estamos com 12 Matilda Flashbang Temos aqui Você pra poder Pegar o item lá no subsolo Depois 4, 5 slots E uma granada de fragmentação Legal Mais alguma coisa pra levar? Acho que não, né? Eu acho que convém Fazer munição de 12 Fazer muniçãozinha de 12 E aí vai que precisa Não, mano Pronto Acho que agora Agora é hora de alegria Deixa eu só ver pra que lado que eu vou agora Hum Eu tenho que ir pra subsolo 1 Eu tô tentando lembrar como foi que eu saí da delegacia Opa Eu tô aqui Acho que eu lembrei Eu tenho que ir pela L'Oeste Ah, lembrei, lembrei, lembrei Eu tenho que ir lá naquela sala onde tá o policial pela metade Sai, Mr. X Falou, valeu Droga Falou, valeu Vamos limpando a área, né? Antes que venha alguém me atormentar Tá Eu só queria aumentar o volume um pouquinho Beleza Menos uma cabez Hmm, tá Aqui não tem mais nada pra pegar Então, bora da delegacia Tá Tá, aqui são os cachorros, né? Tá Tem alguma coisa ainda pra pegar ali na sala do gerador? Eu não tenho certeza do que é Eu vou lá investigar Eu acho que vai me custar um pouco de munição Ai, sai, cachorro Sai, cachorro Acabou Acabou, cachorro Acabou E aí, Orlando Seja bem-vindo, meu jovem Obrigado pelo comparecimento Seja bem-vindo aí ao canal Rapadura Mitológica Estamos aqui Arrumando pra resolver o puzzle O puzzle da garagem aqui da delegacia Mais precisamente a ala das celas Mas eu tenho que resolver um negócio que eu quero ver aqui Jesus Ai, droga Gastei munição à toa O problema é que eu não sei se vem Cachorros infinitos aqui Espero que não Não No dogs Aí pra cá Final do corredor Porta direita Tá falando que tem um negócio pra resolver Ou pra pegar aqui Ah Pálvora Era só isso Não, de boas De boas Pálvora é sempre bem-vinda Pálvora É sinônimo de munição Olha que loucura Eu tô indo sem Sem kit médico Vai zerar hoje? Então Orlando Não sei Acho que não, viu? Que ainda tem a parte do laboratório Que eu ainda não cheguei lá Acabaram os doguinhos Acabaram os doguinhos Agora é só de Matilda Ainda tá faltando muita coisa Nem saí da delegacia ainda Preciso desse cartão Eu vou pegar o cartão agora Como é a primeira vez Que eu tô jogando Esse Resident Evil Com o Leon, né E de fato Agora eu tenho o jogo Eu posso É... Como é que fala? Agora eu posso fazer O bendito do Do gameplay, né E aprender a jogar De fato Pronto Só pra garantir Agora eu podendo fazer O aprendizado do game Eu posso investir Em aprender a fazer Speedrun Essas coisas Tá Chega Então não é aqui Tá errado Agora tá certo Quer dizer Ainda não Algo de errado Não está certo Então Então Vai tentando Que você consegue Que você consegue Que você consegue Vamos lá. Ah, agora tudo faz sentido? Todas as peças se encaixam? Ah, valeu, Orlando. Você me disse que essa entrevista era sobre a nova universidade que foi instalada. Vamos lá, ninguém se importa. Eles querem saber sobre o G-Virus... O que você disse sobre isso? ... e um grande f*** em uma cidade, que, por exemplo, o rumor tem que ir direto para o seu laboratório. Agora, você vai falar comigo ou você vai... A entrevista está terminando. ... e um grande f***... ... e um grande f***... Transcrição de entrevista. Mais o cartão da garagem. Hum... O que eles estão depois? Recado do Ben. A delegacia está cheia de monstros, dá para ouvir eles daqui, só que não são zumbis que me dão medo. Codinome Tirano, arma biológica suprema, desenvolvida em total sigilo por esses malditos. ... e pensar que essa coisa deve estar andando por aqui. Provavelmente mandaram ele eliminar as testemunhas. Tenso. Pior que não tinha nem como ele se esconder aqui dentro. Nada para cá. Nada nos cantos. Sem bonequinho. Deixa eu só fazer um negócio. Espera aí. Cadê... Ah, flashbang já está equipado. Isso não é bom. E aí, Mr. XX! Ah, dê-me um prazer! Sai! Falou, valeu! Um beijo do gordo! Vai, Leon! Corre, Leon! Corre, Leon! Corre, Leon! Nervo Agora o bicho tá dormindo Viademo do rei oito Cara, acho que vai ser jogão, hein Mano, eu vou dar uma olhada depois Mas eu acho que vai ser muito promissor, viu Eu só não tô botando muita fé naquele modo multiplayer deles Nada morre aqui Nada morre aqui embaixo Não, é ainda Nada como o C4 Eu posso pegar o outro cartão Sim E essa Eu esperava que você poderia explicar o que está nisso Talvez Depois de ouvir Vamos sair É tipo Eu não ficaria ali do lado com o Mr. X Dando sopa E aí, Daniel! Seja bem-vindo! Obrigado Obrigado pela força, pelo comparecimento E aí E aí Tormenta sem fim Troféu E aí E aí E aí Então, eu acho que vai ser bom Traga ajuda Boa sorte em ter isso Meio que no final Era uma arma biológica que tinha se perdido em um acidente de barco R7 Ou R8 Vai ser basicamente a mesma coisa Só que O diferencial é que Essas armas biológicas, pelo que eu entendi Elas já vão estar bem estabelecidas Como era no caso a seita dos Dos iluminados Do Do R4 O que é isso aqui? É o Gun Shop Kendo Ali é só uma demonstração Só jogando ele completo Vamos tirar as dúvidas O fato Opa! O que encontramos aqui? Cana da 12 Eu já devia ter jogado em cima da 12 Eu já devia ter jogado em cima da 12, né? Mas beleza Opa! É bom que a 12zinha já ganha ali 4 tiros A cada peça A cada parte da arma Você recarrega, né? Ali o O estoque Hum... Que mais? Cartão... Carta do logista No encalço de Jill Ok Ah... Dá pra ver que... Kendo, dá pra ver que você tem motivo pra não fugir Então... Confio que você vai se cuidar Só que a situação... Só que se a situação piorar E o tal outro jeito não der certo Você sabe onde me achar Eu te ajudo como for possível Jill Valentine Tá vendo? Eu acho que... Eu penso assim... Você quer... Quer ali ter a experiência completa? Tem o Resident Evil 2 e o 3 Remake Aí você vai ter mais terror no primeiro E um pouco mais de ação no segundo Eu disse... Não! Move! Eu estou passando por... Que eles gostaram de pôr um jogo de terror Onde você é humano Fugindo de um boss o tempo todo Com os superpoderes Ah... É a essência de todo o Resident Evil Se você for parar pra pensar Não... Diga-me... Como lidar com a minha filha Deixe-la Não! Espera! Step aside Nós precisamos determinar ela antes que ela se torne Determine É a minha filha Olha aí Só lembre-me, cara Amor? 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 Eu disse pra você ficar quieto Pai... Tendo que desculpa Mano, que mancada Que desculpa Que desculpa Coitado do Kendall Como explica, né? Nossa Nossa, mano Você sabe, é uma coisa manter a verdade Eu quero saber o que está acontecendo aqui e parar de trabalhar atrás de mim Ajudar pessoas como eles, é por isso que eu entrei a força Minha missão é tirar a toda a operação do Umbrola Eles não podem sair Obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo aí à rapadura mitológica Vamos com o tempo, com o tempo e paciência Aida está aqui, passamos a porta Tá, calma aí que eu estou vasculhando, vendo se tem Mr. Raycon aqui em algum lugar Parece que não Nem barulhinho faz, então vida que segue Pra cá nada Pra cá a gente deixa o candle em paz Eu praticamente tenho um todo, só falto oito Nem quero assistir vídeo quando Comprar, fazer a live já era Justo Ela é a pessoa com a Umbrola responsável por deslizarem a violência Eu estou assim com The Last of Us Parte 2 Ainda não vi nada de detonado Vi algumas coisas aí, tomei alguns spoilers por... Por osmose, né? Que o pessoal não consegue segurar o... Segurar a informação Essa é a forma de chegarmos para a Annette Encontre a Annette Encontre a Annette A sessão parece legal Bem-vindo Depois de você Meu, obrigado Ah, que legal Ah, que legal Eu não consigo imaginar um verdadeiro cientista estar aqui Segundo a H.Q. Isso envolve logo para a Umbrola Vamos lá Os esbios são dirigidos pela cidade Como eles poderiam ter uma cidade Sem as autoridades de conhecimento? Bem-vindo à América Corporal Os Umbrola estão controlados pela cidade Por anos Ah, bom saber disso Tipo, não é aquela coisa forçada do filme Ok Pessoa, só um adianto Se cair a live Se cair a live eu volto, hein? Fica mais emocionante quando você não conhece o jogo Fato Por mais que eu tenha zerado já a campanha com a Claire Na casa do Michael Na casa do Michael Ok, finalmente chegamos ao jacaralho Ah Cadê? Aqui Se a live cair, eu volto, viu? O que que a gente tem aqui? Temos Pórvora Cadê? Fazer mais munição D12 Hummm Agora ela acaba mais munição Gosto disso Eu tô falando desse lance da conexão De cair e tal Porque hoje pra mim a internet tá meio instável Ok Tem coisinha no cantinho? Hummm Não Mas alguma coisa passou pela grade aqui e saiu rasgando tudo Tá, escada pra descer Nada nesse canto E aí, Aida? Cara, eu achei Aida muito estilosa nesse visual Nada nesse canto Nada nesse canto Você está me acostumado até o final Ok Você vai ter que me aguentar pra mais um tempinho Você está certeza que esse é o caminho certo? Desafortunadamente Estou lá Fora Leon! Sai fora Daí Sai Sai Amiga Não Sai! Nossa, mano, é a fina. Nossa, cara. O tamanho desse bicho, velho. Ai, 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 ai. Toma na cabeça. Nossa. Então, né. Toma na cabeça. Alguém tinha alguma esperança de... De sair por ali? Quem me chamou? Beleza, continuando. É... Tá. Ali! Deve ter pego uns seis, mais ou menos. Leon, aqui. Opa, valeu. Opa, valeu. Apenas vá aqui. Deixa eu só terminar de investigar aqui. Vai que eu acho munição? Achei uma granada, mas... Vai que, né? Esse jacaré, tanto no original, quanto aqui, é só pra dar aquele susto, né? Criaturas gigantes no esgoto. Não, eu disse que eu não te ensinei. Você disse que o vírus transformou pessoas em monstros, não repíteis. Não, essa é a Coronavac. Não, essa é a Coronavac. Tem alguém que tiver. Desculpe o spoiler, pra você não esquecer o... Pra você não esquecer o ranço. Ah! Ah, tem um Raycon aí. Não, mano, relaxa. Eu tô na procura do... Do Mr. Raycon mesmo. Se eu tiver deixando algum passar batido, você me dá um toque. Eu tô... Eu tô pegando os que eu lembro que eu vi de um vídeo do canal do Felipe Ramos. Diga-se de passagem. Um canal muito bom. Ué. Tá legal. E qualquer ajuda nesse aspecto, tipo, ah, você tá deixando item pra trás. Eu acho válido. Ah, tá legal. Definitivamente o William's HandiWorker. Então é um esticulado. A Nat Verklin. Ela é quem for? Não há muito tempo. Precisa se despojar dela. Estamos aqui para o jota, Iris. Isso não vai acontecer. Estou me avisando, doutor. Oh, sim? Ei! Stop! Ada! Ei, Michael, seja bem-vindo, meu jovem. Obrigado pelo comparecimento e pelo apoio. Eu não esperava isso de um cientista. Leon. Não esqueça de mim. É só ir. Estimpe-a antes de ela sair. Estou bem fora da faculdade. No procuramento da neta. Não está em ela. Deve ser uma mista. Você disse polmeia? Deve ser uma mista. Você pode ouvir, mas você não pode. Você está continuando de onde parou ou você jogou um pouco? Não. Eu estou continuando de onde eu parei. Eu já passei ali pela parte do candle. Já vi aquele drama. Passei o Mr. X. E agora estamos aí de Ada. Começamos pontualmente a uma. E até o momento está tranquilo. aqui no caso. Eu tenho uma pistola com nove balas. Deixa eu ver. Nossa. Eu só tenho uma pistola com nove balas. Topzera. Ué? Não acende não? Como é que a gente faz aqui? Deixa eu ver O Leon tá cagado pra cá, o corpo pra cá E tem caminho pra cá, então Escadinha pra cá E vamos que vamos Visualizador de Sam Ok, segure L2 Ah tá, tem que selecionar ele Legal Ok, cadê? Ok Poxa, eu tô fora do alcance? Como assim, jovem? Tem que tá mais perto? Mais próximo? Ah, tá Agora faz sentido Ligar a energia Vamos queimar aí esse Ventilador Só um momentinho, gente Ok, continuando Obrigado a todo mundo que tá comparecendo na live aí Sejam todos muito bem-vindos Obrigado pela força Sejam todos bem-vindos ao Rapadura Mitológica E aqui Ali Ligou, ligou Legal que esse vestido Ele faz aquela referência braba, né? Deixa eu ver Ah, eu fiz besteira Sai Opa, eu deixando coisa pra trás Os seres de identificação Não Eu fiz besteira Fui direto no bicho Não tem cura, Eida Você já tá no danger, minha filha Beleza, não tem balas Beleza, não tem balas Opa Tá, não é aqui Se não é aqui, onde que é? Eu tô perdido, gente É aqui? Não Pelo menos um flashbang Tá, não é pra cá Ah, não Nossa, esqueci desse cara no chão, velho Vou morrer com a Eida aqui Não É o girador ali? Sai, mano Ah, eu vou morrer Verditaço Não Não é aqui Se não é aqui, onde é? Ó, aqui foi de onde eu vim Sempre usando o scanner que mostra a localização Oh, boa Pera lá Que legal Pelo menos uma cabeça É, mano Na moral Fica no chão Fica no chão, hein Não Fica no chão Nossa, tá lá do outro lado Sai Se eu tomar mais uma mordida Já era Nossa Claro Claro, porque eu super identificar esse canto Nossa, só tem 11 balas Sai! Ah, ele me agarrou Percaria Achei que ia dar Beleza Beleza Beleza, sem problema Beleza, sem problema O que é isso? Aham, faz fácil. Quem foi que morreu agora há pouco? Sua tonta. Aham, tá? Aham, tá? Aham, tá? Nossa, eu tô muito concentrado. Cadê? Onde tá? Aqui. Não, nossa, eu dei a volta. Não era pra vir por aqui. Errei o caminho. Aham, tá falando que é pra lá. Por que não tá indo pra lá? Ué? Ah, mano! Nossa, juntou dois. Vai daqui, seu shame. Poxa, como é que eu errei o caminho, velho? Tem que alurar eles aqui. Eu consigo? Consigo. Tá, o caminho é pra lá. Não tem o que discutir. Ah, juro que vocês fizeram isso. Vocês são uns bonitos, eu viu? Vocês são uns bonitos, eu viu? Ai, mano! Errei o canto! Ah! Ah, mano! Eu corri, velho! Eu corri! De novo! O pior é que eu fui pro lugar certinho e não encontrei o bendito do painel. Dá pra acreditar? Aqui é o jogo te falando, olha, você vai morrer algumas vezes aqui, tá legal? Beleza? É o tempo segredo de arma secreta. Essa internet tá muito bizarra. Meu filho, conecta aí, na moral. Nunca te pedi nada. Peguei, filho da mãe. Peguei, garoto! Você tá bem? Ah, cara Foi Fechar o aplicativo Abrir de novo Porque o aplicativo da Twitch Deu shabu Ah tá, que eu já ia falar Mas sim, tô off, eu não tô off Reconectando para falar no chat Esperando o chat responder Vai, aplicativo, conecta Ok Ok Tá Agora foi A gente tem aqui nesse canto Nada Nesse canto tem um elevador Com o circuito indicando pra lá Então é pra cá, né Ai, droga Tenho que ilurar um ataque ali Mas não deu certo Ah, mano, de novo Você acabou de dar um ataque, gordo Sai fora Sai fora, mano Pronto Pronto Pronto, menos um Nossa, que sofrimento Pronto Deixa eu passar Como assim? Ah, mano Qual é? Não, o pior é que eu não posso nem usar o elevador de volta Vai ainda, corre pelo amor Nossa Ah, mano, ele já travou aqui Sai, Mr. Chase Nossa, ele vem seco Vou tentar dar um perdido nele aqui Possivelmente eu morra Oh, Eida, pelo amor Vai, Eida Vai, Joguinha E aí, Darkin, seja bem-vindo, meu jovem Salve pra tu Ah, como é que é? Trocar para o modo facilitado e continuar? Não Só escanear o canto lá da frente Oba, valeu pela dica, Orlando Tá treta pra caramba essa parte aqui, viu? Isso porque tem o quê? Medos de zumbis Uns painéis aí pra ativar E eu voltei lá do começo Que beleza Mr. Chase é sufoco, hein? Oh, demais, velho Oh, pelo menos eu voltei daqui Ainda tô meio podre? Tô Oh, devia dar pra ativar daqui, né? Nossa, pera que bagulho tá lá no canto direito Vou ter que ser rápido É canto direito, canto esquerdo Canto esquerdo de novo Ah não, aqui já tá ativado já Foi, corre 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 Nossa, que demora Falou, valeu Nem me viu Tem coisa aqui pra quebrar Não Nossa, finalmente passei dessa parte Que sofrido Tem coisa aqui, será? Tem, ó Um monte de coisinha Ih, uma máquina de escrever Essa parte é a mais chata Nossa, cara Eu tô vendo Aqui nada Aqui nada Deixa eu ver Ninguém gostou dela Então, ela olha Essa parte ela olha pra você e fala Então, ó Vamos dificultar um pouco as coisas? Você tá achando que é tranquilinho Fazer upgrade nas armas Tem de cura Não Agora, vamos ver aqui a parte Em que você vai tomar na cabeça Tá, incinerador Entra a pergunta, Aida Por que você vai entrar no incinerador? Ué? A porta lá embaixo abriu? Ah não Ah, peraí Deixa eu ver Ah, essa porta foi de onde eu vim Disfarce Adivinha Não, eu já tô ligado É que Não faz sentido eu ter que entrar aqui Saca? É meio que um clichê Dos Resident Evil Fazer você upar a arma E pegar tonelada de munição Pra depois você jogar Com um personagem que não tem nada Fato Fato Ah, pulseira de identificação Por isso que a gente entra A NET Sua tranqueira Sua capivara radioativa Não Cadê? Onde que é o painel? Aqui Mano, cadê o painel aqui Desse negócio Aqui Beleza Vai, 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 vai 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 Vai, 30 segundos Ah Frita ou não, tia Por favor Falou, valeu Respeita Autorização Autorização De visitante Permitida Sua ideia de autorização Até o primeiro Volte antes dessa data Ok Deixa eu ver aqui O chat rapidinho Cadê, 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 cadê Cadê? Ah, o Michael mandou Ah, o Michael Valou pela inscrição, jovem Obrigado pelo apoio É muita emoção Não dá pra explicar Obrigado pelo apoio no canal, jovem Obrigado aí mesmo De coração Caraca, velho Começamos bem aí Propósito Quem quiser dar aquele apoio pro canal aí, gente Tem aí meu Pix No Aí abaixo na descrição Eu acho que não era pra vir pra cá agora Aceitamos donates aí pelo Pix Quem quiser dar aquela contribuída Aceitamos bits também Obrigado aí todo mundo que Já dá aquele apoio Cavernoso aí Belezinha Nossa, um corredorzão sem nada Ok É uma porta lá pra trás isso aqui, né Aqui, ó Ué Não pode ser isso aqui Tá, foi daqui que eu caí Quer dizer, foi daqui que eu caí Atravessei a porta Salvei o progresso Entrei no incinerador Tinha essa porta bloqueada Ah, não É isso mesmo, então Tem aquele corredorzão lá pra nada Nossa, que jogo escuro, velho Obrigado pela luz O jogo está terminando Você perdeu Cara, é bem melhor Se fosse Resident Evil 6, estava cheio de kick-time event essa cena. Onde está o final? Oh não. Aquela infecção capirotesca. Falando em Leon, né? Como está o hype para o Re-Village? Mano, é aquilo. Ele está para mim igual o The Last of Us Parte 2. Eu estou muito empolgado. Quero muito ver se possível um dia jogar. Sei que não vou jogar no lançamento. Eu tenho essa política. Além disso, que isso afeta muito meu bolso. Mas eu vou acompanhar o jogo, cara. Eu já vi lá... Tudo que sai de Resident Evil eu tento sempre acompanhar. Porque o diferencial de Resident Evil é que por mais que você conheça a história ou você conheça as mecânicas do jogo, o que vale é a sua experiência. Saca? Estamos verdinho, estamos verdinho. A gente vai fazer o mesmo caminho? Não. Estourou ali o negócio. Por alguma razão desconhecida. Estourou. Ué. Ah... Tá. Beleza. Assim, assim. Tem alguma coisa para pegar no baú? Acho que não, né? Deixa eu ver... Faca, granada... Acho que no lugar dessa granada aqui eu vou equipar essa. Eu vou colocar... Opa. Sprayzão. Deixa esses dois sprays aí por enquanto. Eu não sei o que é que vem pela frente. Provavelmente... Cadê? Quando for jogar novamente com o Leon, não atire por 5 minutos. Tá. Provavelmente God of War Ragnarok também sairá para PS4. Eu também acho, viu? 5 minutos? Tá bom. 5 minutos. Isso dá 14 horas e 8 minutos. Então bora lá. Maiko banindo ações. Ó as idéias. Tá. Essa parte aqui... Hum... Ah, é verdade. Eu ia equipar essa granada, né? Tem maior abundância. Putz. Jura, Maiko? Você me tirou uma ação nesse ponto aqui? Que cheirinho gostoso. Que cheirinho gostoso. Tá. Tá. Então o caminho não é para cá agora. Ali é o objetivo, mas não agora. O problema vai ser... Porte para PS4 vai estar bom. Eu acho que vai, cara. Porque... O próprio God of War... De PS4, ele é muito bom. Ele já é muito bonito. Se vier alguma coisa naquele nível... Tá ótimo. Se vier alguma coisa de... De God of War Ragnarok... No nível do... Da versão de PS4 ali... De God of War... Já tá ótimo. Mas tá sim. Pois o anterior é lindo demais. Pior que é, mano. E ele... Pelo que eu tava vendo... Ele não teve tanta diferença... Se comparar ele com a versão... Com... Se comparar... Ele rodando no PS5, sabe? Ah... Fita de vídeo. Beleza. Deixa aí no inventário. Oh, não. Vai. Ai, caramba. Susto da porra. Vai dormir. Vai. Ele tá vivaço com a granada no pé. Vai, vai dormir que teu mal é sono. Mano, se você levantar... Eu vou ficar muito chateado. Hum... Tá. Eu vou só dar uma pincelada aqui... Já que eu não posso atirar, né, Michael? Tá, tá trancado. Tá, primeira peça. Torre. Aqui não abre ainda. Valeu. Ai, eu dormi que tá mais sono, rapaz. Ai, caraca. Assim, a do próximo cofre está na lateral dele. Valeu, Michael. Ah... Eu tô voltando o caminho? Cara, eu tô voltando. Não é pra cá. É pra cá. Bom, na verdade, aquele caminho mesmo não tem escolha. Eu achei que tinha mais coisa pra cá. Por incrível que pareça, o jogo que mais tô ansioso nesse ano é um jogo ruim. Que? O zumbi desceu aqui? Você tá de zua comigo? Amigo? Só anunciando aí, já deu tempo do... Já deu tempo aí de eu não poder atirar. E vamo que vamo. Daqui a pouco, aquele outro zumbi, ele volta pra cá e eu rebento a cabeça dele também, pra não me atrapalhar. Ah... Na cabeça... Caramba, todas as portas estão trancadas aqui. Como é que faz? Agora eu boiei. Ó, tô só escutando a patifaria. Tá, já que é assim. Já que essa porta não abre agora, vamo tirar essa pecinha daqui. Também não abre. Não conheço, vou ver depois. Little Devil Inside. Do que que você trata esse jogo, jovem? Já faz aí um merchanzinho aí pra gente. Deve ter que descer aí, é isso? Tô, se pra cá não é... Se pra cá não é... E pra cá, ah é pra cá. Pronto, quero ver se mordeu agora. Sem a parte de cima dos dentes. Tá, então tecnicamente é pra cá, acho. Não, não é pra cá. Gente, acho que eu tô meio perdido aqui. Ah, achei o caminho. Acho que eu achei o caminho. O caminho de volta, né, na verdade. Nada pra cá. Pra cá tem essa porta que ainda não tem a chave. É isso mesmo. Cadê? Qual Indie? Não conheço, vou ver depois. O mais incrível desse game é que ele vai abordar questões sobre heroísmo. Hum, interessante. Interessante. Por exemplo, no game você é um caçador de monstros. Você os mata por dinheiro e para estudos, mas o que o game vai abordar é se você realmente é um herói por estar matando uma criatura única e que não faz mal a ninguém. É aquela questão do Shadow of the Colossus, que muita gente aborda. Ah, mas os Colossus estão lá de boas, estão lá paradão, vendo a dona bonita. O Vander vai lá matar os Colossus por benefício próprio. Ele é o herói da história? Ele é o protagonista, mas não necessariamente o herói. Há quem diga. Nossa, mas os Colossus, eles são partes do... Do... Como é que é o nome do bicho lá? O Dormin. São, mas enquanto eles são partes, eles são criaturas únicas que estão soltas ali pelo mundo, fazendo mal a ninguém. Cara, eu tô super perdido. Tá, pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada. Nesse canto, nada. Mas diferente do Shadow, você pode optar por matar ou não a criatura. Oh, isso é interessante. Aqui não abre. Gente do céu, como é que eu faço aqui? Não é aqui. Não é aqui. Vixe, é sério, eu fiquei preso. Não sei pra onde ir. Escada lá no fundo, será? Ah não, tem mais corredor. Nossa. Daniel, você precisa rever os seus óculos, cara. E olha que esses óculos são novos. Tá, faca nova. Vida nova. Vida que segue. Tá. Basculhar os cantos, né? Vai que tem coisa. Nada. Pra esse canto aqui. Nada. Vamos lá no tobogã de bosta. Cara, o Leon vai super precisar de um banho. Tá. Muita atenção aqui nessa hora. Muita ideia. Muita ideia. Vocês viram que tinha um bicho aqui, né? Tá. Tá. Nada pra cá. Opa. Falou, valeu. O que? Nem me viu, mano? Nem sabe o que aconteceu. Tá. Uh... Túnel que não dá pra entrar. Tá. Legal. Estou cada vez mais me aproximando da região do laboratório. Interessante. Alarmes foram disparados por toda a Nests. Não sei o que está acontecendo, mas dá pra ouvir tiroteios e não estou conseguindo falar com o meu gerente. Estamos presos. Por favor, mande ajuda. A coisa aqui tá feia. O Nests foi contaminado pelo vírus e inacreditável. O sistema de detecção de falhas de segurança nem chegou a ser ativado. Foi alguma sabotagem externa? Nem imagino quem mais poderia ser o responsável. Mas por quê? Mayer e quem morreram? Eu não paro de tossir. Por que você não responde? Diretor Owens. Era você o tempo todo. Nossa. Onde você vai? Esse cofre aqui, alguém tem a senha dele? Esse cofre não, essa tranca aqui do armário. Missãozinha de 12. Nada aqui. Nada, nada. E porra o Henrique! Seja bem-vindo de volta, jovem. Obrigado pelo comparecimento. Eu não gosto da senha dele. De que senha será isso aqui. Tá, segura aí. Eu não gosto da senha dele. É a Ida lá embaixo. Tirando uma ananinha. Eu tô indo, Ida. Tá. Então, vamos guardar aí uns itens. Opa, o que é isso aqui? Dá tempo de ver um pornô? Opa, oi. Não! Porra! 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 Hummm... Olha os ratinhos aí, ó. Comendo das amostras. São esses ratinhos que vão pra cidade e contaminam geral. Olha que esses ratinhos espalham. Tá. Isso aqui é... A chave baseada nas... Legal. Não temos mais nenhum filme. Por enquanto... Não, deixa aí. Vai que eu consigo passar naquela parte de novo? Não preciso mais. Você a gente armazena. Você a gente põe pra cá. Ah... Por enquanto... Você a gente armaz... Você a gente armazena... E... É isso. Eu acho. Ahn... Darkin mandou. Não tenho nada contra a câmera em primeira pessoa no... Dos... Dos novos... Dos novos Resident Evil. Mas gostaria muito de um Resident Evil totalmente novo em terceira pessoa. Mano... Eu penso assim... A terceira pessoa... É complicado você fazer ali um clima de terror... E que seja muito imersivo. Tipo... O R2 e o R3... Remake... Eles tem essa pegada de... De terror... Mas... Depois de um certo momento você não sente mais... Aquele medo. No... No Resident Evil 7... Que você tá ali muito vulnerável... E você não tem visão das suas costas... Você pode tomar susto, cara. Você pode tomar susto. A torta é direito. O que que é isso aqui? Então... Encontre as velas de ignição. Então... Entendi. Eu preciso de uma... Duas... Três peças. O que que é isso aqui? Ah... Tá. Tem puzzle pra resolver aqui... E uma vasta área não explorada. Deixa eu só ver uma coisa... Eu vim por aqui, não foi? É... Eu vim por aqui. Eu penso assim... Eles poderiam fazer ali... Por exemplo... Resident Evil... Revelations em terceira pessoa... Pra seguir ali a... A tradição... Aí não deixa também os fãs que gostam da terceira pessoa... É... Orphans desse... Desse método, né? Desse método de câmera. E... Os Resident Evil... Da franquia principal... Você faz ali em primeira pessoa... Já pra seguir essa nova... Essa nova tendência que tá rolando. Pelo menos eu acho. Acho que isso vai da proposta da empresa... Por exemplo... Silent Hills... São em terceira pessoa... E totalmente voltado ao terror. Então... Mas... É estranho... Se você pegar o primeiro Silent Hill... O segundo... O terceiro... Você sente medo... A partir daí... Você já começa a não sentir mais medo das coisas... Tá... É... 2... 12... 8... Opa... Dois... Doze... Doze... Valeu, Marco! Mais uma parte da espingarda? Agora sim, hein? Saiu! Mudice... Seu... Capivara radioativa... E foi esse... Então... Voltando lá... Os lances do Silent Hills... Os primeiros... Eles têm todo um... Uma imersão... Todo um clima muito pesado... A história é muito pesada... Aí você volta pro... Volta pros últimos... Que ainda são... Em terceira pessoa... Eles não têm tanto potencial de terror... Por mais que eles sejam jogos de terror, sabe? BOOM! Opa! Beleza... Eu preciso de mais munição... De doze... E rapaz, você vai levantar? Pelo sim, pelo não, né? Pronto... Garantir a alma do negócio... Tem alguém aqui? Não... Não, meu filho... Só BE na moral... Ah... E é assim que a gente desbloqueia... O atalho... Legal... Tá... Deixa eu só ver... O que foi que eu deixei lá pra trás... Tem um caminho pra cá... Onde a gente precisa da chave que gira... Gira... E eu vou precisar da chave que gira... Não adianta... Pra cá... O que que a gente deixou? Legal que o caminho já tá limpo, né? Esses zumbis não voltam mais... Mas uma coisa é clara... Por mais que games em primeira pessoa... Sejam mais imersivos... Eles não conseguem criar uma... Empatia... Jogador com personagem que nem games em terceira... Fato... Os personagens em terceira pessoa... Eles são muito mais carismáticos... Ah... Olha o que temos aqui... Ah... A chave... Nem queria, né? Tipo... Acho muito difícil simpatizar com o item do reset... Eu já... Pelo contrário, cara... Eu simpatizo com ele... Só que de outra forma... Eu simpatizo com ele... Só que de outra forma... Eu acho ele um personagem tão neutro... Que... Não é difícil eu me colocar no lugar dele... Já, por exemplo... Leon Scott Kennedy... Eu não consigo me colocar no lugar dele... Porque eu acho ele um personagem muito diferente de mim... Eu não... Eu não tenho familiaridade com ele... Mas eu tenho empatia por ele... Eu não quero que ele morra, por exemplo... Eu me preocupo com esses personagens... Desde do... Do... Primeiro Resident... Até o Code Veronica... O 4 daí pra frente... Tanto faz como tanto fez... Beleza... Beleza... Eu acho que não tem escolha, né? Pra aquele lado mesmo e... Seja o que for... Deixa eu só... Ah, foi aqui que eu peguei... O cofre, né? Então bora... Tá... Tem um caminho que eu desbloqueei... E tem essa porta aqui... Eu vou primeiro... O caminho que eu desbloqueei é a Talia, né? Então vamos abrir aqui... E5... Eu acho que só... O The Rocks... Simpativa com o Chris... Então... Os 5 e os 6... Os 5 e os 6... Eu tenho um carinho por eles... Porque o co-op deles é muito divertido pra mim... Mas em questão de história... E preocupação com os personagens... Eu tenho mais preocupação com os personagens que a gente tá matando... Do que com os protagonistas... Com o passar do tempo... Os personagens de Resident Evil... Eles se tornaram especialistas em matar monstros... Uma coisa que até o Michael tinha comentado pra mim há muito tempo atrás... Eu nem jogava Resident Evil ainda... Opa, gosto disso... E... Esse lance deles se tornarem especialistas em matar monstros... Deixou o jogo muito... Tirou o elemento terror, sabe? Você não toma mais susto... Os personagens não tem mais medo... Do que eles vão encarar pela frente... Eu também gosto do co-op e do R5, Michael... Ixi, essa aqui não dá pra abrir... Legal... Então, paciência... Co-op do R5 e do R6... Eu acho muito legal... Mesmo a movimentação do R5 sendo ainda travada como a do R4... O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso, velho? Ah... Estava jogando agora o Poco R2... E o maldito zumbi do lado de fora da janela me deu um susto... Isso é Resident Evil... Então, eu acho que Resident Evil vai muito além dos sustos... Os sustos são legais? São... Porque em Resident Evil eles são pontuais... Principalmente nos remakes... O clima, a atmosfera do terror é muito mais interessante... Do que simplesmente... Do que simplesmente os sustos... Por exemplo, eu vou jogar uma nova vez... Os pontos em que o jogo me assustou... Eu não vou tomar mais susto... Deixa eu passar... Deixa eu passar... Ai, droga... Deixa eu passar... Ih... Deu um... Vim pro caminho errado... Nossa... Ainda consegui passar... Eu sou muito cagado, velho... Eu sou cagado demais... Eu sou cagado demais... Eu sou cagado demais... Você disse maldito zumbi? Você tá... Nossa, cara... É tenso... É tenso... Cadê... Ah! Olha o que encontramos aqui... Vamos quebrar o bonitinho? Vem cá, bonitinho... Ah! Você tá de zôco comigo que você não quebra... Faquinha não tem alcance Tá certo Acho que uma coisa que The Last of Us Part 2 fez bem foi desvalorizar personagem Calma, o que eu quero dizer é que qualquer personagem pode morrer a qualquer momento Acho que poderia ser aplicado aos Resident Evil Criar uma empatia maior pelos personagens, tanto principais quanto secundários E criar um game tão tenso que faça a gente pensar que qualquer personagem pode partir daquele momento Sim, cara, isso acontece desde o primeiro The Last of Us Sabe? Resident Evil, você vê o Leon desde o Res 2 Aí fica aquela coisa do poder do protagonismo Ah, ele não pode morrer porque ele é o protagonista Se tivesse aparecido o Leon no Reset, por exemplo Ou o Chris, como sendo protagonistas A gente não ia ver muita coisa nova, sabe? Ia ser um personagem já cansado, velho de guerra Com experiência no combate ao bioterrorismo E a inexperiência faz toda a diferença no clima de um jogo Por exemplo, a Eida tá lá O que garante que um zumbi não vai chegar lá e vai acabar de mastigar ela? Eu vou ter que voltar lá pra buscar a peça, quer ver? Eu vou ter que voltar lá pra buscar a peça Essa parte aí, Daniel, é chata, concordo E aí Survivor 73, seja bem-vindo, jovem, obrigado pelo comparecimento Seja bem-vindo aí ao canal Rapadura Mitológica Não Putz, eu vou ter que buscar lá a peça, mano Ah Tá, isso aqui é rainha Tá, deixa essas peças aí Quando eu voltar eu Pego Eu tenho que chegar aqui com uma peça, Michael Uma peça da torre, se eu não me engano Deixa eu voltar lá onde eu tava Que aquele caminho do atalho, ele libera O atalho que eu abri, ele libera uma peça Tá, eu só tenho Não, se eu vou ter que fazer o caminho pelo esgoto de novo Você tá de zoa comigo Eu tenho a Rapadura aqui em casa Rapadura é bom Adoço o espírito Tá, é bom que eu passo numa caixa Deixa eu só ver o caminho pra ir nessa caixa Tá Canal do fundo Canal inferior Sala para O elevador para a sala de trabalho Tá, então vamos por parte Primeiro vamos voltar E torcer pra dar certo o meu retorno Ai, caraca, que susto Porra, eu não vi o olho do bicho na água, velho Deu ruim Nossa, eu consegui Peraí, só um momento que eu já vejo o chat Só um momento que eu já vejo o chat Deixa eu ir pra um lugar seguro aqui Cadê? Ah, com que frequência você faz live? Mano, eu faço live Eu faço live todo dia A partir da uma hora Pra mim fazer ride pra você Olha que coisa boa Ah, rapaz É streamer também Opa, valeu pelo apoio, jovem As lives são diárias A do Paulo é terça e sábado, né Paulo? Por enquanto Passo live todos os dias Opa, aí sim Por volta do meio-dia, eu acho Como você é cagado Opa, com certeza, Michael Errei por pouco Ai, cara, cadê? Acho que é pra cá Eu tinha aberto o atalho lá, mas Eu pensei É, vou investigar pra cá Pra ver o que acontece Ah, não, não é aqui não Vou investigar pra cá Pra ver o que acontece O que acontece é que eu perdi A oportunidade de resolver aquele puzzle Eu tô tendo que fazer o caminho todo de volta Levando a... A pecinha... Da torre Torre ou o rei, sei lá Sim, mas tô fazendo o papel de admin No meu papel de admin Na sua live Acontece, mano Ah Peraí Opa Tá, acho que é pra lá Oh, droga Ah, mano, jura? Jura, bonito Você vai vir aqui? Vem cá Ele tá cagando os bichos na água, véi Como é que é essa patifaria aí? Mergulhou na água? Não, ele tá lá nas minhas costas Ah, não Eu achava que ele tava nas costas, véio Ó, ó a patifaria, de novo Tá achando que é um gato Pra ficar vomitando bola de pelo Um Não Leon Levanta, Leon Pelo amor Nossa, olha o tamanho desses caruchos Ok, ok Ah, no momento Estou fazendo um especial de platina Com o Metal Gear 5 Olha que beleza Metal Gear 5 é muito bom, cara Eu tô tentando ver o carocinho do bicho Aqui na água Mas eu não tô vendo Ah, que mentira Que mentira Ai, droga Nossa, olha o alcance disso Isso, me dá minha faca Tudo isso pela faca Hum, tá Aí aqui a gente já pode abrir Atira no ombro Vou sair aqui, mano Uma boa tarde pra todos vocês E boa live Ô, mano, valeu Até mais, viu Vejo você aí novamente na live Você é muito bem-vindo Aqui no Rapadura Mitológica Então O que mais tem pra cá Irreveita Ué Só tinha isso aqui? Esse elevador leva pra onde, será? Tá Vamos terminar de investigar Tá Aqui foi o tobogã gigante Então O único caminho possível é esse Por enquanto Ah não Pera Pera Disfarça Disfarça Oh, droga Entra na água, vai Na moral Desbuga do cantinho aí, por favor Tá Pra cá tem o quê? Puts Acho que eu vou precisar de um slot Ah, nada mais Deixa a flashbang que eu vou precisar dela Mais cedo ou mais tarde Nossa, o bicho tá putaço ali Acho que ele bugou Ah, acho que ele bugou Será que eu desbuguei ele? Ah A pergunta mais séria é Será que eu tô dando volta? Vou deixar Vou deixar uma raid rolando aqui, beleza? Opa, mano Valeu E boa sorte na sua live com Metal Gear, viu? Aqui ainda não Ainda não descobri qual que é Onde que tá Tá A partir daqui Sala de controle A partir daqui acho que só descendo mesmo É isso mesmo Cadê? Onde tá A peça da torre Tá Você vai pro armazenamento Você pro armazenamento Saudade da época que você combinava munição com Com a arma e ele recarregava Tá Tá Oh, jovem, obrigado pela raid, viu? Ajuda pra caramba Obrigado aí mesmo De coração Aqui Esse aqui é o quê? Esse aqui é o cavalo Esse aqui É o bispo Esse aqui Esse aqui é o peão, tá? Não preciso de nenhum desses Caraca, cadê aquela porta Que eu tava com Com uma peça Quando o Michael falou Esse puzzle é chato Eu não tava levando muito em consideração Eu tenho que achar essa peça Nossa, eu esqueci onde que é Eu esqueci onde é a peça Que legal Preciso dela Pra poder fazer o puzzle lá embaixo E eu não lembro onde é Eu jurava que era pra cá Mas não é Cara, eu tô super perdido Fazendo invasão Ah, tá Mapa Então Ah, tá Acho que eu me encontrei aqui Peraí Tem munição de 12? Temos Porque agora precisaremos Limpar uma cabeça Tirar piolho aqui, ó Vem cá Legal Mais um filme Isso quer dizer que Vamos voltar para a delegacia Mais cedo ou mais tarde Isso aqui era uma coisa Que tava me preocupando Falta de espaço Agora não vai me preocupar Tanto mais Legal Esses tornos aqui, né Tão bem Torneados Ok Era essa peça aqui Que eu tava precisando Você mesmo, minha filha Então eu tava fazendo o caminho certo Aí eu resolvi pegar o elevador Pra vir pra cá Então agora é lembrar Agora é lembrar O caminho Deixa eu ver se é pra cá Pra chegar lá no puzzle Acho que não é pra cá Não, foi daqui que eu vim, jovem Não confunda as coisas Não seja um ser humano perdido Ah, lembrei Pra que lado tem que ir Eu tenho que atravessar Todo esse esgoto Torcer pra dar sorte De novo Nossa, o bicho já tá Vem cá Vem cá Ih, deu ruim Nossa, deu muito ruim Porque eu não posso voltar Falou, valeu Na hora eu lembrei ali Que não é pra esse lado esquerdo Esses bichos são muito bizarro Sai fora, mano Tá, pra esse canto aqui Não tem nada E finalmente Sala do puzzle A live hoje eu vou parar Quando chegar no laboratório Deixa eu ver É você? King Não 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 Cadê Esse painel aqui Tá, me fechou Se me fechou aqui Então já era GG Aqui Vai a peça da Esse aqui Esse aqui é pra vazar Aqui não tem nada Nossa, já pensou Ter que resolver esse puzzle Aqui com o Mr. X Nas costas? Que beleza que seria Pra cá A gente tem o que? Tem o puzzle de saída Acho Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá O puzzle de saída Pra cá É Este plug aqui Será? Não Tá, abriu Aqui ele pede A peça do rei Gente, essa peça Não é a peça do rei? Você tá zoando comigo Pior ainda Você tá zoando comigo Dizendo que eu não Precisava ir buscar Aquela peça A peça do rei Ah Ah, joguinho Ah, joguinho É comigo isso aí? Tá Se eu fechar aqui Eu perco essa peça Então essa peça não é aqui Então me dê essa peça Tomei esse charuto E me dê o estilingue Pegamos o Famigerado Lança-chamas Legal Mais uma arma aí Pro inventário Ok Temos que sair daqui Com três peças Não precisava ter voltado Cara Só as duas peças Do Do Enigma Que já era suficiente Pra resolver Posso com isso Aqui a peça da rainha Tá Agora eu tenho que dar um jeito Sair com essa peça Na hora que eu tirar Ela vai travar Peça do rei Ah, agora tudo faz sentido Flexível Tá bem avançado Então, mano Tá aí Acho que na terceira live Se eu não me engano Avançando aí Nosso queridinho Glorioso Resident Evil 2 Tá Use as velas de ignição Para abrir a porta Ou seja Agora eu tenho que voltar Lá naquela sala Na sala do mal Vem só dar um salve rápido Melhor remake Valeu, mano Obrigado pela presença Tem coisa aqui nesse canto Não Falou, valeu Nossa, o bicho Vem tipo satangô Ai, pegou Não, pegou não Vai, vai, vai Vai, Leon Vai, Leon Gente, que agonia Essa parte aqui dá muita agonia Ah, que legal Ah, que legal Falou, valeu Você é louco Morri Morri agora O bicho vem tipo Boleto não pago Odeio esgoto em Resident Evil Em Residente Tem influência Como é que é? Odeio esgoto em Residente Tem influência nisso Não te julgo Não te julgo Não te julgo Deixa eu ver Pra que lado que é A sala dos puzzles Ah, não é pra cá Eu tô indo pra lá de novo Agora vem outra etapa chata Do puzzle Colocar as peças Nos seus lugares certos Como eu havia dito Quando eu terminar Eu vou terminar a live Quando eu chegar Quando eu chegar Na parte do laboratório Belezinha? Tem esse puzzle Depois do puzzle Acho que eu tenho Que salvar ainda Onde que tá? Nossa, tá no andar de cima Tá, deixa eu ver O que eu consigo guardar aqui Ai, guardamos erva Fica essa chave Eu tô com dois slots aqui Não utilizados Três, na verdade, né? Porque tem a chave E esse pendrive Que eu não vou usar agora Acho que eu vou guardar E esse filme Que eu não vou usar agora Tá Tá Ah, eu posso guardar O lança-chamas também Não vou usar ele agora Acho 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 que não vou usar Não, não Deixa aí Vai, deixa aí Mais um save Vai que acontece Alguma coisa Tá Não é pra cá, então Ah, é ali Agora eu só tenho que lembrar A sequência Lembrar não Saber a sequência, né? Tenho certeza de que A torre e o cavalo Ficam na mesma parede E o bispo e a rainha Não ficam lado a lado Tá A torre e o cavalo Ficam na mesma parede Cavalo Aqui é o quê? Torre Acho que É, esse aqui é a torre Não, mas aqui é o plug do cavalo Aqui é o plug do cavalo Aqui é o plug do cavalo Beleza Opa Aqui não fala que plug que é Como é que é que fala aqui? Ah, o bispo e a rainha não ficam lado a lado Tá O bispo aqui Não, o peão tá certo Tá Se o bispo e a rainha não ficam lado a lado Então quer dizer que Aqui vai o rei Opa Se aqui vai o rei Aqui, teoricamente, vai a rainha Não O peão e o cavalo estão certos Opa Vamos ver se é esse o caso Não, não Nossa, não é esse o caso Não, o cavalo tá certo Vamos ver se a rainha e a torre estão trocados Não Tá, tem coisa muito errada aqui Vamos tirar vocês tudo Deixa o cavalinho onde ele tá Deixa o peão onde ele tá O que que diz o puzzle Tenho quase certeza de que a torre e o cavalo Ficam na mesma parede A torre e o cavalo Cavalo Torre 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 Aí aqui Ué, o bispo? Aê! Faz sentido? Nenhum, mas a gente fez do mesmo jeito Salve! Salve,ida! Como é que estamos de inventário? Estamos amarelos. Eu vou tirar esse amarelo e vou pegar um first hide, alguma coisa assim. Tá. Abriu a portinha? Abriu a portinha! Abriu a portinha? Legal. Ih, está bloqueado. Tá, já é aqui. Mas deixa eu ver se tem coisa no cenário. Hum. Eva vermelha. Legal Tá, eu não sabia o que era, mas ativei mesmo assim Nada de Mr. Raikon Isso tá puto Isso tá muito puto Olha aí, mano, não quero que a funeie não Ele ainda está vivo? Falou, valeu, já olho o chat, gente Ah, eu lembrei que parte é essa Já vi muito isso aqui em live De speedrun Nossa, que mentira Corre Nossa, eu lembrei Será que pega? Agora eu tenho você Ah, eu tô verdinho Tchau, William William, cai, mano Vai dar um rolê de vassoura Me erra pelo meu São Genaro Tá, o que que é isso? Opa, quero faca Flashbang, gosto Rosberg Gamer Nerd Seja bem-vindo, jovem Salve Obrigado pelo comparecimento aí ao canal Rapadura Mitológica Sejam todos Sejam todos muito bem-vindos Eu sou o Daniel Seu humilde Anfitrião Não no sentido original da palavra Diga-se de passagem Se vocês não querem ficar traumatizados Não pesquisem sobre anfitrião Cadê, 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 cadê Estamos aí com a livezinha de Resident Evil 2 Ah, cara, é a cultura do país, né Bizarro pra gente, mas Cadê, eu peguei Ah, já tô com três ervas, já Beleza, mais munição de Magno Daqui a pouco eu vou começar a passear com a Magno por aí Então, foi daquela porta que tava trancada aqui, eu vim Foi dessa escada aqui, eu vim Então agora é hora do terror Se der, me segue, estou começando a Twitch Opa, sigo sim, cara, só um momentinho Ada, Ada, onde você está? Aqui Cadê Ada Estou preocupada por um minuto Eu não sei se eu posso dar Informação, visualizar informações Dando follow aqui Ai, meu filho, segue Ué, agora foi Tá seguido, seja seguido O Rosberg Relax, ok? Então, o que nós fazemos agora? Get yourself out of here Ou você ainda pode Eu não vou só deixar você Não como assim Eu não entendo A situação é pior do que eu pensava Você não está me abrindo tão rápido Você me protegia Agora é minha turnê Realize que nós estávamos a escolar Isso aí, pessoas Se sigam Se apoiem Porque o mundo anda muito mesquinho Muito egoísta Puxa, grupo Ajudem-se Ajudemos uns aos outros Acha o passo Você quer ajuda? Nós temos que ir para a Neste Neste? O Lab do Umbrellas O Lab do Umbrellas Está bem debaixo Nós temos que ir para a Neste Muito obrigado Eu sei o que as samplas estão Então, boa sorte para tu Qual é o tipo de jogo Que você está trazendo nas lives? Eu acho que eu posso fazer uma escada Vamos Você vai trabalhar hoje Boa senhora Né, Survivor? Vá para o laboratório O carro do cabelo Vai nos levar para a Neste Se sempre se torna Eu vou levar para a Neste Boa senhora Onde você conseguiu isso? Faltou De qualquer forma Estamos quase lá Juntos somos mais fortes Já dizia a Zarya de Overwatch De qualquer forma O que é isso? E aí, Cube, que seja bem-vindo, meu jovem Obrigado pelo comparecimento Seja bem-vindo aí na live do Rapadura Mitológica Eu faço lives de tudo Opa, aí sim, hein Variedade é bom Gosto muito de Debater nas lives, eu também, cara Eu gosto Gosto de trazer um pouco da história dos pormenores Dos jogos, discutir os gostos Tudo com respeito, óbvio Tamo junto, meu bravo Gostei de ter adotado A frase mítica Ah, com certeza Seguindo exemplos Apenas seguindo exemplos Galera, deixa eu perguntar pra vocês Tem alguém de vocês nesse momento fazendo live? Cheguei, mais intenso que Esse climinho de Desses dois Fato Eu concordo Caso federal O G-Virus É assim que a gente pegar o G-Virus A cada um pra um canto Eu vou fazer as 18 horas Porque se alguém tiver fazendo live agora Ou for fazer live nos próximos minutos Eu vou passar a raid Estou morto Certo Eu pensava que eu ia precisar de sua ajuda E eu estava certo Se você puder segurar o G-Virus Eu posso garantir o que está acontecendo E o que está acontecendo E o que está acontecendo E o que nunca acontece Sim Diga Diga-se-se-se É um caso federal Eu não tenho a autoridade Leon, olhe para mim Se eu quiser Se eu quiser terminar esse caso Você é o último que eu tenho Ou você vai trazer um outro game Eu não vou deixar você aqui O que se você está atacado O que se você precisa de ajuda Eita preula É tipo a Aida falando para o Leon Leon, cala a boca Eu tenho que platinar Não, está certo Está certo O que é que te falta de platina? Eu vi lá que tem umas platinas Tem uns troféus muito difíceis Se eu não me engano Tem aquele troféu das bombas nucleares Você tem que roubar as ogivas nucleares Mano, o Victor jogando Deu vontade Baixei o R4 Nunca joguei Não tive Play 2 Nem PC na época Então Tempos difíceis Mas agora dá Oh Cai dentro, mano Só vai Só vai Opa Plaquinha de identificação Agora vamos ao próximo save Deixa eu ver o que a gente tem para cá De repente tem alguma coisa É, pelo que eu estou vendo Não tem mais delegacia, né? Putz, que tristeza Pelo menos eu acho que não tem mais delegacia Faz mais de ano que eu não jogo Metal Gear Ainda não platinei Eu estou ligado Eu estou com a platina do meu ainda pendente Justamente por conta desses troféus absurdos Tem que Esse troféu que eu estava falando, por exemplo Você tem que roubar mil ogivas nucleares De bases De outros players É muito tenso R4 eu acho que Dá bom na live também Super dá bom, cara A comunidade A comunidade adora assistir Enfim, chegamos no laboratório Enfim, chegamos no laboratório Enjoy Registro da sala soneca Tá bom Sala da ananinha Bom, pessoas Deixa eu só ver aqui rapidinho Quem é que está online aqui Para eu passar a raid Que seja interessante para vocês Ah, esse cara é legal Eu gosto dele Ele está jogando de Monsouls Opa Pessoas, eu vou passar vocês para o Era Games BR Ele está jogando de Monsouls Jogão no PS5 Top demais Beleza? Barra raid Era games Era games